Olá meus caros estudantes, é um prazer ter vocês aqui no nosso canal. Vamos começar hoje o segundo vídeo da série Processo de Exportação, uma série que foi pedida por uma das nossas seguidoras, a Alcilene, que eu mando um forte abraço, obrigado por sua audiência. Você e todos que estão assistindo, fique à vontade para propor temas, é muito importante a sua participação, mande aqui no campo de comentários, você pode ser inspirador das próximas séries da aceleradora de exportações, faça isso. E hoje nós vamos falar a respeito da preparação do produto. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faça isso agora, clique também no sininho para ser avisado, toda terça-feira você vai receber um vídeo como esse, de qualidade, para colaborar na sua carreira no comércio internacional. Assista o vídeo até o final. Muito bem pessoal, hoje nós vamos assistir o vídeo a respeito do processo de exportação e nós vamos falar sobre isso aqui, preparação do produto. Como preparar um produto? Eu vou falar de quatro passos ou quatro partes bem importantes, bem macros, para vocês entenderem como funciona, tá certo? Então a primeira coisa é, você precisa entender se o seu produto, ele atende a os regulamentos aduaneiros. E você tem basicamente três tipos de regulamentos. Primeiro, os regulamentos sanitários e fitossanitários, que vem a ser isso, produtos de agricultura. Esses regulamentos sanitários e fitossanitários foram determinados inicialmente pela ONU, que é para proteger a saúde das pessoas. A FAO também entra nisso, que é a questão da alimentação, várias outras agências dentro da ONU, que determinaram essas normas e que o mundo faz parte da ONU, atende. Você precisa saber, no país de destino, quais são as regras. Porque se você vai exportar, vou dar um exemplo, camarão. Se você não tiver o certificado fitossanitário do país de destino, você não vai entrar. E muitas vezes se tomam anos, negociações diplomáticas, para você conseguir uma licença para que esse produto entre. E depois a sua empresa precisa se habilitar também. No caso, por exemplo, dos produtos têxteis, normalmente nós não temos esse tipo de exigência. Em alguns casos, você tem que atender normas técnicas de qualidade do cliente, do serviço. Às vezes é um EPI, um equipamento de proteção individual. Mas, de forma geral, os regulamentos sanitários e fitossanitários, que estão ligados à questão da saúde, os países têm essas agências que regulam, que são as barreiras comerciais. Ainda dentro dos regulamentos, as barreiras comerciais. E nas barreiras comerciais, nós temos basicamente dois tipos de barreiras. Primeira barreira, são as barreiras não tarifárias. O que é uma barreira não tarifária? É, por exemplo, uma licença de importação prévia de embarque. Então, você precisa, o exportador, ele precisa emitir uma licença, emitir um documento e vai ser aprovado pela aduana de destino, dando a possibilidade de você mandar. Se você mandar a mercadoria sem ter a licença de importação, chega aqui a mercadoria, chega no destino, a mercadoria fica presa. Então, esse é um exemplo de barreira não tarifária. Barreiras aduaneiras não tarifárias. E depois você tem as barreiras tarifárias. O que são elas? São valores impostos que os países determinam para poder ter um equilíbrio na competição entre os países. Então, outro dia eu fiz até um vídeo, vou deixar o link aqui abaixo, onde eu falava a respeito da Colômbia. A Colômbia tem hoje, para o produto têxtil, uma barreira tarifária de 5 dólares por quilo de produto confeccionado. E eles estão aumentando para 10, para justamente ter esse equilíbrio. Primeira coisa é você conhecer esses regulamentos. Se o produto fica muito caro ou não atende os regulamentos aduaneiros, não vale a pena fazer esse negócio. Agora vamos para a segunda parte. Você precisa atender os requisitos de qualidade do cliente. Então, você precisa saber exatamente quais são as questões técnicas que... Vamos pegar o caso de alimento. Um alimento que tem potássio, que tem componentes químicos. Então, qual é o percentual de potássio, percentual de sódio, de gorduras. A roupa, a resistência, se é uma roupa de proteção individual, se ela protege. Que para você, justamente, trabalhar em plataformas de petróleo. Então, é uma retardante a chama. Você tem que ter um tempo que o seu cliente pede. Porque nessa primeira aqui, que eu falei dos regulamentos, existem agências do próprio governo que regulam. Então, por exemplo, o Brasil tem a ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O cliente também tem essas normas. Então, você precisa ver essas duas partes. Está certo? E depois disso, você tem que ver se o custo do produto gera margem em relação ao preço. Porque se o custo é superior ao preço, você não tem margem de contribuição. Esse negócio não vale a pena. A quarta parte, que é o despacho de amostras. Eu considero o despacho de amostras a primeira venda. Porque se o despacho de amostras não for bem feito, na qualidade certa, com tudo certinho, você pode estar arrumando um grande problema para a sua empresa. Então, a amostra, ela tem que atender tudo isso aqui. Até porque o sistema de courier tem algumas facilidades. Para poder entrar. Mas, em alguns casos, já fica presa a amostra na alfândega. Então, é importante que esses três primeiros passos que nós citamos estejam de acordo. Inclusive, o preço. Porque se o preço estiver fora dos valores mínimos que o mercado de destino aceita, ele prende a sua amostra também. Então, tudo isso falado é importante para que você despacho a amostra. De acordo com as exigências. E aí, feito isso, o cliente aprovou, você passa para a próxima fase do processo de exportação, que é a produção. No próximo vídeo, nós vamos falar a respeito de produção e despacho da mercadoria. Se você gostou deste vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com quem você achar que é bom, que vai ajudar na carreira. Visite também o nosso site, acelerexport.com, e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e sucesso a todos.